Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é de produção. Eu recebi uma encomenda de jogo de banheiro e hoje eu vou produzir aqui e vou mostrar tudo para vocês e essas aqui são as cores que eu vou produzir o jogo de banheiro. É bem pouca cor mesmo, ele é de um tom neutro, mas é muito, muito lindo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse modelo. Ele é um pouquinho diferente, mas é facinho de fazer e eu vou mostrar nesse vídeo hoje para você. E se você for crocheteira aí, que já manja no crochê, você vai conseguir fazer esse jogo de banheiro também. E o jogo de banheiro que a cliente me encomendou, ele é sob medida, então eu vou fazer certinho lá nas medidas que ela me passou. E as cores aqui que eu vou estar utilizando, esse daqui é marrom café, ela é uma linha especial da Cia Textil. Eu acabei de abrir esse cone aqui e eu vou usar ele. ele é de 1,7 kg, se eu não estiver enganada. Vem bastante material aqui. E eu abri esse cone grandão para fazer essa encomenda, porque essa cliente me encomendou 4 jogos de banheiro e entre eles, 2 é marrom, então eu vou usar bastante marrom. Aí eu já decidi abrir esse grandão aqui mesmo. Ele está assim um pouquinho sujinho, sujinho, porque ele estava rasgado a embalagem, então estava sujando. E aí como estava rasgado, eu decidi abrir esse grandão mesmo. E essa corzinha aqui do meio é bege e eu também vou utilizar esses dois tons de barroco. Esse daqui, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, ele é o... aqui ó, cor 9360, é uma cor muito linda. E o verdinho, vou pegar aqui para vocês também. O verdinho é esse aqui ó, ele é o 9391. Eu uso bastante desse verde. Então, pessoal, vou começar aqui a produzir o jogo de banheiro. E primeiramente o que eu tenho que fazer aqui são os square. Esse daqui é um jogo de banheiro de square. Então, eu vou fazer os square e aí eu venho mostrando para vocês aqui como que está o andamento. Vim aqui mostrar para vocês como que está ficando aqui a encomenda. E olha só que linda que está ficando essas cores aqui. São muito lindas. São bem neutras e eu gosto muito dessa combinação. E vou falar aqui para vocês que eu já vendi muitos e muitos tapetes desse modelo. Então, se você quer investir em um modelo bacana para você conseguir vender bastante, já indico para vocês e eu vou explicar aqui tudo certinho como que eu fiz aqui a base desse jogo de banheiro. E olha só, pessoal, aqui de acordo com as medidas dela, o tapete da pia eu fiz com quatro square, a tampa do vaso com dois square e o encaixe do vaso com três square. normalmente a gente faz esse daqui com dois e este aqui com três, mas como ela quer um pouquinho mais maior, aí eu fiz com mais. E aqui eu passei quatro carreiras. Esse modelo aqui, ele é bem parecido com o Mari, porque aqui ele tem esses aumentos aqui, ó, oval. Nessa parte reta aqui é três pontos altos e uma correntinha. Muito, muito simples. E aqui, então, foi quatro carreiras. Aqui também foi quatro. E aqui na tampa do vaso, como é menorzinha, eu fiz com três carreiras. E agora aqui, pessoal, eu vou começar a usar esta cor bege aqui, ó, vou pegar aqui para vocês verem. Vou utilizar essa cor aqui e vou fazer algumas carreiras. E eu vou mudar aqui um pouquinho os pontos. É uma coisa muito simples. Na verdade, é um detalhe, mas que faz toda a diferença. Então, se você quer ter uma novidade aí, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer aqui para mudar um pouquinho esse modelo. e vai ficar lindo demais. Então, agora, vou crochetar aqui mais um pouquinho. Já está de noite, mas eu ainda vou assistir um filme e vou crochetar aqui mais um pouquinho, aproveitar aqui a minha noite. Então, eu vou fazer aqui algumas carreiras e depois eu venho mostrando para vocês esse detalhezinho que eu faço, que faz toda a diferença. Então, eu vou crochetar e já eu venho aqui com vocês. Fiz aqui mais um pouquinho do jogo de banheiro e eu vim mostrar aqui para vocês. Olha só que coisa mais linda que ficou esses pontos. Ficaram maravilhoso. E fiz super rapidinho. Olha só, pessoal, como é que está ficando. Vou mostrar aqui mais de perto, porque como eu falei para vocês, eu faço esse detalhe aqui em bege, que fica muito lindo, dá um desenho diferente aqui para o jogo de banheiro. E olha só, pessoal, como que é feito. Vou mostrar aqui desse lado, que aí dá para vocês verem melhor como que é feito. Mas aqui, pessoal, aqui nessas carreiras de baixo, eu trabalho três pontos altos, uma correntinha e três. E assim, eu vou seguindo. Aqui, eu trabalho três pontos altos aqui nesse pontinho do meio. Faço mais uma correntinha e trabalho mais três. E aí, assim, eu vou seguindo. Eu faço três pontos altos a mesma coisa, só que eu faço aqui em um ponto só. Na próxima carreira, continuo fazendo aqui, ó, novamente, ó, os três pontos altos aqui no meio. E ele dá esse efeito aqui, ó, que fica muito, muito lindo. Então, eu faço, assim, apenas uma faixa no jogo de banheiro. E eu acho que dá uma diferença, fica muito lindo. E parece ser um outro modelo, então, ele chama bastante atenção. Olha só que lindo que está ficando. Aqui, a tampinha do vaso. E aqui, pessoal, eu passei quatro carreiras em cada tapetinho desse, no bege. E olha só, ainda sobrou bege. Eu pensei que talvez nem ia dar, mas sobrou bastante bege ainda aqui. Eu acho que se eu quisesse fazer um jogo de banheiro naquele tamanho padrão, eu acho que daria pra fazer. Então, como esse daqui tá vendido, talvez futuramente eu faça mais um jogo de banheiro desse, pra deixar na minha pronta entrega, porque ele é muito vendável. E dá também, pessoal, pra fazer em outras cores, tipo vermelho e rosa bebê, preto com cinza, azul escuro com azul claro. Então, dá pra vocês fazerem aí de diversas cores. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir vender bastante aqui desse modelo. É só um detalhezinho que faz toda a diferença. E aqui, pessoal, então, sobrou esse daqui. E antes eu tinha mostrado pra vocês também as sobrinhas de mesclado, que ainda me sobrou. Então, tudo isso eu vou estar guardando aqui pra me utilizar depois. E agora, pessoal, eu vou finalizar esse jogo de banheiro com o marrom café. Vou fazer aqui ainda algumas carreiras aqui em todos os tapetes. E depois, eu vou fazer o biquinho. O biquinho também é um pouquinho diferente dos biquinhos que vocês vêem sempre aqui do meu canal. Mas ele é bem simplesinho. Eu também vou explicar pra vocês, caso vocês queiram também fazer igualzinho nesse modelo. Ele é bem simplesinho, fácil de fazer. Mas então, pessoal, eu vou continuar aqui crochetando no meu dia. Hoje já é o dia seguinte. E eu pretendo finalizar esse jogo de banheiro hoje. Então, eu vou crochetar aqui mais um pouquinho. E daqui a pouco, eu vou trazer o resultado final. Mostrando tudo aqui pra vocês. E falando também o valor de venda que eu vou vender esse jogo de banheiro. E eu finalizei esse joguinho de banheiro. E vim mostrar aqui pra vocês o resultado final desse lindo trabalho. E olha só, pessoal, como que ficou lindo esse jogo de banheiro. Num tamanho um pouco mais maior, mas ficou muito, muito lindo. Todos os detalhes. E esse modelo aqui que é maravilhoso. Dá pra fazer muita coisa usando esse modelo. E é apenas aquele detalhe lá que eu mostrei pra vocês. Que faz toda a diferença. Tô filmando aqui pra vocês. Depois da meia-noite, já vai dar quase uma hora da manhã. E foi hoje que eu terminei esse trabalho. Mas já tem alguns dias que eu tava trabalhando nele. Só que ontem e antes de ontem, eu não consegui trabalhar nada nesse jogo de banheiro. Tive que resolver muitas coisas. Ir pra cidade. Então, eu não consegui fazer ele. Mas ele é bem rápido de se fazer. Eu acho que eu peguei ele duas vezes ele pra fazer. E já consegui finalizar ele hoje. Hoje eu peguei esse tapete aqui pra finalizar. Faltava aqui essa parte do bico. E eu consegui já finalizar. E terminei. Coloquei aqui também a minha etiquetinha. Olha só que linda. Tá brilhando bastante. Resolvi colocar dessa vez aqui no tapete da pia. Sempre eu coloco na tampa do vaso. Mas hoje eu quis dar uma diferenciada. Já que esse tapete, ele é bem grandão. E como vocês estão vendo aqui, gente. O tapete tem cinco square. Aqui nessa parte. E eu tinha mostrado pra vocês que tinha quatro square. O que que aconteceu? Eu medi aqui e eu vi que não tinha chegado na medida que a cliente me passou. Então, eu tive que desmanchar mais ou menos aqui dessa medida aqui, ó. Eu tive que desmanchar tudo. Fazer mais um square. E fazer tudo novamente aqui pra dar certo o pedido da cliente. Então, eu desmanchei e fiz tudo certinho lá. No tamanho que a cliente queria. E a cliente me pediu, pessoal. É o tapete aqui, ó. No tamanho de 83 por 46. Então, ele é um tapete bem grandão. A tampa do vaso é tamanho padrão mesmo. E aqui, pessoal. Esse tapetinho aqui, ó. Do encaixe do vaso. Eu gostei muito do tamanho dele. Eu achei que ficou super bom aqui. A medida. Se eu não estiver enganada, daqui dessa ponta até aqui na pontinha é 63 centímetros. E aqui, pessoal. Na hora aqui do encaixe, ela tinha me pedido 35 centímetros pra encaixar no vaso. Então, eu fiz aqui nessa medida, ó. Aqui a alcinha ficou um pouquinho estreita, né? Porque o tapete aqui é de 46 centímetros. Mas foi lá de acordo com o que ela pediu na encomenda dela, pessoal. E olha só. O resultado ficou muito lindo. Esses tons de marrom aqui, pessoal, é maravilhoso. Então, se você quiser também diminuir os tapetinhos, você vai fazer e você vai ver que ele é muito econômico. E eu vou mostrar de perto, pessoal, o tom dessas cores. Que coisa mais linda. E olha só. Esse marrom aqui, como ele fica lindo. Os pontos. Esse bege também. Mas esse marronzinho aqui, ele é um pouquinho mais fino do que esse bege. Ele é um fio, assim, digamos que premium. Então, ele é muito gostoso de trabalhar. E eu acho que ele seja ideal mais pra fazer suplá. Mas aqui no jogo de banheiro também ficou lindo. E eu tenho certeza que a minha cliente vai amar essas pecinhas. Olha só. E antes de eu pesar aqui pra vocês, eu vou falar aqui primeiro sobre valores. O valor que eu vendi esse jogo de banheiro. A cliente veio me fazer aqui um orçamento e ela encomendou mais peças. Então, eu falei o valor que eu achava que deveria ser. E eu cobrei por esse jogo de banheiro aqui completo, R$150. Porque ele é numa medida bem grande. Então, ainda eu vou ter que entregar na casa dela. O frete vai ser por minha conta. Então, aí eu cobrei R$150. E eu acho que tá ótimo esse valor. E todos os jogos de banheiro que ela me pediu. Que são quatro junto com esse. Todos eles vão ter essa medida um pouquinho mais maior. Mas eu tenho certeza que no banheiro vai ficar muito, muito lindo. Eu quero saber se vocês já fizeram aqui com este modelinho aqui, ó. Nessa parte aqui. Gente, eu acho muito lindo. Olha. Fica muito lindo mesmo. Aqui à noite não tá aparecendo muito bem aqui os desenhos pra vocês. Porque também é minha juta. É da cor quase dessa daqui, ó. Então, aí ele não aparece muito bem. Mas quando coloca no banheiro, ele fica com um detalhe muito, muito bonito. E as clientes sempre pensam que é outro modelo de tapete. Então, fica aí de dica pra vocês fazerem esse modelinho aqui. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E é super fácil de fazer. E eu esqueci de mostrar aqui, pessoal, o biquinho. Como é que ele é feito. Vou mostrar ele de outra forma pra vocês conseguirem ver melhor. E olha só. Peguei aqui do ladinho certo pra mostrar pra vocês. E esse biquinho, pessoal, ele é feito aqui o Vzinho. Depois eu faço uma correntinha e pulo dois ou três de base. Eu vou vendo se não vai ficar godê, né? Mas sempre eu pulo três aqui e dois aqui pra dar uma equilibrada. E aí eu faço três pontos baixos. Faço mais uma correntinha aqui, ó. E aí eu pulo mais alguns aqui de base e faço esse Vzinho aqui, ó. Eu faço três pontinhos pra cada ponto alto aqui de baixo, ó. E aí os outros três eu faço no outro ponto baixo. E aí eu vou seguindo aqui essa carreira. Aqui nessa parte reta, gente, vou deixar focar aqui certinho. Mas aqui, pessoal, nessa parte reta, eu pulo mais aqui pra ele não ficar godê. E aqui nessa parte oval, eu pulo menos pra ele ficar mais pertinho. Depois, na segunda carreira, eu vou fazendo ponto sobre ponto. Aqui no meio eu faço dois pontos altos, um picô, dois pontos altos. Depois, ponto sobre ponto. Duas correntinhas. E aí eu faço um ponto baixo nesse ponto ali do meio aqui, ó. Pra prender, pra ficar com esse detalhe. E o bico, gente, vai ficando a coisa mais linda. Eu vou erguer aqui pra mostrar pra vocês. Olha só aqui, ó. Que lindo que vai ficando. Fica muito, muito lindo esse tapete. E depois que vocês fizerem o biquinho, o tapete de vocês vão ficar assim, ó. Olha só que lindo os detalhes desse bico. É maravilhoso. Fica muito lindo no chão. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E é facinho de fazer, né? Igual eu expliquei aí pra vocês. Não tem segredo nenhum. E é super econômico. E é um bico que vai dar, assim, uma delicadeza pro tapete. Vocês podem mudar o modelo e usar esse bico que vai ficar maravilhoso da mesma forma. E lembrando aqui, pessoal, que esse modelo não é muito estranho aqui pra vocês. Porque eu já gravei um vídeo aqui pro meu canal fazendo um jogo de cozinha desse mesmo modelinho aqui maravilhoso. Eu vou deixar até uma foto aqui pra vocês verem como que ficou esse jogo de cozinha. Ele ficou muito lindo. Não ficou muito grande assim como eu queria. Mas eu quis também ter uma opção de jogo de cozinha um pouquinho mais menor. E ele ficou assim. Ficou maravilhoso. E se vocês quiserem ver o vlog desse jogo de cozinha, eu vou deixar o link aqui na descrição. Onde eu mostro como que eu fiz e tudo mais. E hoje aqui eu fiz esse jogo de banheiro que ficou lindíssimo. E agora, pessoal, eu vou dobrar as minhas pecinhas aqui do jogo de banheiro. E vou pesar pra gente ver quantas gramas que ficou pesando esse jogo. Já dobrei aqui tudo bonitinho. E agora eu vou pegar aqui o encaixe do vaso. Vou começar por ele. Aquela parte que vai embaixo do vaso. E o encaixe do vaso ficou pesando 218 gramas. Por mais que ele tenha um square a mais, ele ficou super econômico. Vou pegar aqui o próximo, que é a tampa do vaso. Vou colocar aqui pra gente ver. A tampa do vaso ficou pesando 208 gramas. Também ficou bem econômica. E agora, pessoal, eu vou pegar o tapete da pia, que é aquele grandão. Vamos ver aqui, ó. E esse tapetão, pessoal, com 5 square, ficou pesando 337 gramas. Mas isso é devido à linha, essa marrom aqui, ó. Ela é um pouquinho mais fina. Mas ela, assim, na hora de crochetar, você vê que ela é um pouco mais fina. Mas o resultado fica bom. Ele fica um tapetinho bem durinho, igual eu mostrei aqui pra vocês. E agora, pessoal, eu vou colocar aqui o jogo completo. Pra gente ver o peso total desse jogo de banheiro. Eu acho que ficou bem econômico. E olha só, pessoal. 760 gramas. Nesse jogo aqui, maravilhoso. Maravilhoso e bem grandão. E o resultado do vídeo de hoje foi esse. Eu estendi aqui, novamente, o meu joguinho de banheiro. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelo, pra quem não viu. E se você quiser fazer e tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Que eu ajudo você a conseguir confeccionar esse modelo. Porque não tem videoaula aqui no YouTube. Então, eu nunca vi nenhum modelo assim dessa forma. Mas ele é muito simples, igual eu mostrei pra vocês. E dá aí pra vocês fazerem muitas combinações de cores maravilhosas. E também mostrar pra cliente de vocês, caso ela queira, né? Um modelo como esse. Então, você já vai tá fazendo aí uma venda. Mas então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. E eu espero vocês no meu próximo vídeo. Então, tchau! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma